Oi, gente! Bem-vindo a mais um episódio do Endupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e esse é o Elio Menezes. Olá! Está aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre o tema dessa semana que diz respeito à consciência negra. Aproveita que você já está aí e se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, chama os amigos, ativa as notificações. O Dia da Consciência Negra é um feriado em algumas cidades brasileiras, mas não no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, por exemplo, ele aconteceu numa terça-feira, então a gente ganhou um feriado, mas ele não é importante só por causa disso, só porque você pode ir para a praia e curtir com seus amigos. Esse dia é muito importante porque é o reconhecimento de uma cultura, de uma tradição e de um povo que ajudou a formar o Brasil como ele é hoje. Para isso a gente convidou o Elinho, o Elio Menezes, nosso grande amigo, que foi o curador do Histórias Afro-Atlânticas, uma exposição que foi tanto no MASP quanto no Instituto Tomiotaki. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre como que é alguém formado em relações internacionais, que trabalha hoje com a questão cultural, com a antropologia e com coisas também de RI, mas que tem uma pegada um pouquinho diferente daquelas mais tradicionais da nossa área. Bom, eu sou o Elio e eu tenho uma trajetória um pouquinho também acadêmica diferente, assim, das RI, tradicionais, por assim dizer. Eu sou formado em relações internacionais pela USP, já faz alguns aninhos. Depois eu fiz ciências sociais também lá na Universidade de São Paulo. Fiz meu mestrado em antropologia, então eu fui caminhando de RI para antropologia e hoje eu estou no doutorado também em antropologia. Então eu me sinto internacionalista antropólogo, antropólogo internacionalista, alguma coisa assim, no meio do caminho das duas coisas. E aí, sei lá, acho que a minha formação me deu um pouco essa bagagem, assim, um repertório talvez, de pensar as RI numa outra dimensão. Eu, quando, enfim, era estudante de graduação e estava fazendo minhas pesquisas, estudando, algo me incomodava nas RI, que era, enfim, de uma perspectiva muito euro-americana. Às vezes eu percebia que os debates eram muito interessantes, mas pareciam deslocados no tempo e no espaço. Às vezes eu me sentia como se eu estivesse, não sei, na Alemanha na década de 30, sendo que, na realidade, eu estou no Brasil no século XXI e aquilo parecia dialogar muito pouco com as questões que eu via, que me atingiam, que nos atingem de uma maneira geral, né? Então, Elio, eu vou pedir para você comentar com a gente um pouquinho como é que você se tornou o curador do Histórias Afro-Atlânticas, que eu sei que não foi sozinho, né? Você teve muita gente contigo, que tem a ver com a sua pesquisa de mestrado, que você pode falar um pouquinho para a gente também. E qual foi o impacto? Como é que foi a criação dessa exposição, que ganhou muito destaque na mídia? Posso voltar um pouquinho no tempo e contar? Com vontade. Porque essa exposição, acho que você bem falou, né? Tem uma ligação... A minha relação com a exposição tem uma relação muito direta com a minha pesquisa do mestrado, e a minha pesquisa no mestrado tem a ver com essa trajetória que eu estava falando de transicionando de RI para antropologia, mas sem tirar os pés de nenhuma das duas áreas, né? Quando eu estava terminando a minha graduação em RI, eu trabalhei durante um tempo, um longo, uns quatro anos e meio, assim, no Fórum Social Mundial. Comecei como um estagiário, quando eu estava fazendo ainda a graduação em RI, e do Fórum eu fui parar, assim, por conta de trabalho, fui morar um tempo em Dakar, no Senegal. E quando eu fui para o Senegal, foi como se eu tivesse voltado à Bahia e aquilo me deu um nó na cabeça. Era a minha primeira vez no continente africano, na parte negra, eu já tinha ido para a África do Norte, mas não tinha ido para a África negra. E, só para constar, o Hélio é de Salvador. Ah, eu sou maravilhoso. A Bahia é maravilhosa, não se recebeu muito bem na última festa de Emanjá, inclusive, no dia 2 de fevereiro. Então, por isso, essa conexão sensacional, né, de que você está falando agora. E aí, quando eu cheguei em Dakar, e o tempo que eu passei lá, eu nunca vou esquecer que eu fui em um mercado de rua, um grande mercado de rua, chamado Narche Kermel, que fica na capital do Senegal, e lá tinha um sujeito que estava vendendo muitas esculturas tradicionais africanas, dessas que são reelaboradas, não são do século XIX, XVIII, mas que são inspiradas nelas. E tinha uma escultura em madeira de Xangô que era absolutamente idêntica à escultura que eu via na casa da minha própria avó. Ah, que legal! E que eu via nos terreiros que eu ia e eu falava como que essa forma atravessou o Atlântico sem mudar? Sabe, como que ela foi e voltou, cinco séculos de colonização, quase quatro séculos de escravidão, e uma forma que continua sendo cultuada, sendo reverenciada, e aquilo mexeu com a minha cabeça. E aí eu falei, eu preciso estudar esse negócio melhor. Que fantástico! E aí, disso de precisar estudar esse negócio melhor, eu fui me debruçando sobre essa produção plástica negra, seja, tanto a produção plástica religiosa, quanto a produção plástica sem matriz religiosa, na África e no Brasil. Que formas são essas que atravessaram o Atlântico? Quais são as representações que são feitas do negro, tanto na África quanto na América? Representações de si, por si mesmo, do olhar estrangeiro para si, ou objetos que se criam a partir de, não sei, de interesses religiosos, de festas, ou o que quer que seja, e que você vê uma íntima conexão entre dois continentes, com um Atlântico gigante no meio. E fala, talvez não seja tão gigante esse Atlântico assim. Um rio chamado Atlântico. Um rio chamado Atlântico, exatamente. É um riacho, né, para usar a expressão do Alberto da Costa e Sil. Sim. Então aquilo para mim foi algo que me levou a estudar a arte de uma maneira mais, eu já era, tipo, interessado, mas não era um estudioso. Isso em 2011, faz uns aninhos. Então foi por essa via, estudando esse tipo de produção, que me levou à pesquisa de mestrado, e da pesquisa de mestrado que eu defendi no ano passado, sobre arte afro-brasileira, começou com essa indagação África-Brasil, logo foi virando uma coisa Brasil, eu fui também entendendo que África é essa, há uma África fantasiosa, há uma África ideal, que a gente cria na cabeça, a própria ideia de uma África já significa discursivamente um relacionismo, né? Muito, muito forte, né? Ao mesmo tempo que faz parte de pensar politicamente a África como unidade, os africanos estão há muito tempo criando uma, não uma identidade africana, mas uma união africana, o que faz todo sentido falar em África e não em África, mas do nosso ponto de vista do Brasil, né? Do lado de cá do Atlântico, a gente ainda pensa a África como uma região, um país, um povo, uma cultura, então talvez ainda faça muito sentido pra gente aqui falar em África. Uma coisa bacana é entender que essa exposição veio junto de outras muitas iniciativas expositivas, não só no Brasil, mas fora. No mesmo período que estava acontecendo a exposição Histórias Afro-Atlânticas aqui em São Paulo, outras exposições em São Paulo, no Rio, em Nova Iorque, em Lagos, em Paris, na Cidade do México, estavam e estão tomando os temas negros de um modo geral e as artes negras de um modo geral como motivo pras suas exposições. Alguns dos artistas negros, contemporâneos, brasileiros, que exibimos no máximo no Tomi Otaque, estavam com obras ao mesmo tempo sendo exibidas na Cidade do México, por exemplo. Talvez sejam mais conhecidos lá do que aqui, isso é uma questão. Essa exposição também vem na sombra de uma trajetória de outras tantas exposições que vêm acontecendo em nosso país sobre o tempo. Eu destaco especialmente uma exposição que foi fundamental, que esse ano completa 30 anos, chamada Mão Afro-Brasileira, realizada no Centenário da Abolição, em 1988, aqui em São Paulo, de criadoria do Emmanuel Araújo, que foi uma exposição que pela primeira vez reuniu uma grande exposição, obras só de artistas negros. 30 anos depois, a gente chega com histórias afro-atlânticas absolutamente devedoras dessa experiência, mas tentando dar também outros recordes passados 30 anos. É óbvio, o Brasil mudou, o mundo mudou, né? E, para a gente, o que era absolutamente fundamental para essa exposição era mostrar uma dimensão atlântica da questão negra, ou das questões negras. No fundo, no fundo, é levar a sério a ideia de que não existiria a Bahia sem o Haiti, e o Haiti não existiria sem Cuba, Cuba não existiria sem a Nigéria, a Nigéria não existiria sem o Sul dos Estados Unidos, o Sul dos Estados Unidos não existiria sem o Senegal. O que é que há em comum entre todos esses lugares? O Atlântico. O Atlântico negro, para usar uma expressão do Paul Giroir. Ou seja, é levar a sério a ideia de que o Atlântico não foi só um produto das relações entre esses estados e regiões, mas foi produtor dessas regiões. Agora eu estou imaginando a dificuldade que deve ter sido ligar os pontos, tentar fazer conexões relacionadas a vários países, vários autores, de muitos momentos diferentes na história, e tentar fazer sentido com isso tudo. Como é que foi essa obra hercúlea de lidar com tanta informação? Olha, foi um trabalhão. Imagina. Foi um trabalhão que durou quase três anos formais de pesquisa, embora, claro, cada um dos curadores já vinha com pesquisa há muito mais tempo, pesquisas individuais, sobre esse tema. Mas teve algo do processo que foi fácil, por assim dizer. É que essas conexões que eu estou aqui tanto reafirmando entre Brasil e Cuba e Haiti e Peru e México e Senegal e Angola e Moçambique e Congo e Nigéria estão dadas. não é uma criação nossa que fala vamos lá estabelecer as pontes. Essas pontes já estão dadas. O que falta é uma visibilização delas. A gente não as vê, simplesmente. A gente não as vê. A gente bota uma cegueira em que a gente vê, mas não enxerga. Já que a gente está falando de teoria pós-colonial, não tem como falar da questão das narrativas, das imagens, dos discursos. E aí eu não tenho como também não pensar que a exposição, o Histórias Afro-Atlânticas, tem tudo a ver com arte. E arte é uma linguagem que foi muito capaz de mostrar para a gente em termos práticos, empíricos ali, da nossa cara, aquilo que a gente não consegue construir enquanto narrativa de um povo. Você acha que eu estou certo? Acho que esse é o caminho? Olha, eu acho que as imagens têm um poder que é só delas. Por mais que a gente passe horas debatendo ideias, por vezes basta uma imagem para sintetizar aquilo que a gente está há muito tempo elaborando. E nisso, as exposições, especialmente exposições como essa, que são declaradamente políticas e politizadas, as imagens criam narrativas. Perfeito. as narrativas também criam imagens. E é possível e necessário trazer esse confronto. Nessa exposição tinham imagens de um olhar bastante violento e colonial, que ainda hoje ofende subjetividades negras no Brasil. Não são imagens fáceis de se olhar, não são imagens fáceis de se ver, mesmo a gente estando em 2018, mesmo a gente achando que esse passado já passou, a gente sabe que ele não passou e por isso elas doem. Mas também havia imagens que são contra-narrativas, por assim dizer. Não gosto muito da expressão, porque acho que elas não são só contra, elas geram. Sim. Elas não só resistem, como elas criam algo para além, criam novas narrativas. e essas imagens estão em imagens de empoderamento negro, por exemplo, são imagens de mostrar como essa do Carlos Vergara ou algumas obras relacionadas ao bloco afro Leaí, em Salvador. O primeiro bloco afro do Brasil, também, tal como a fotografia do Vergara no Carnaval do Rio, foi um bloco afro em Salvador, que surge nos anos 70, em pleno regime militar, com o discurso de aqui só entrará pessoas negras. Esse vai ser um espaço do Carnaval que não entrará pessoas brancas. Eles estavam disputando narrativa ali, o discurso e a prática. Esse discurso e prática obrigatoriamente teriam que aparecer na exposição, e por ser na exposição de arte, que lida com obras de arte, com imagens, como transformar esse discurso, essa disputa de narrativa, essa construção de novas narrativas do bloco afro Leaí em visualidades. Então, ao trazer as visualidades, claro, a imagem contém tudo nela, mas exige do nosso olhar um certo acervo. Nem todo mundo que passou pelas imagens do Leaí entendeu que ele foi fundado nos anos 70, que tinha um discurso assim, assado, e estava em íntima conexão com movimentos negros nos Estados Unidos, na Nigéria. Mas certamente saiu dali impactado com alguma coisa. O que é esse bloco? Talvez eu nunca tenha ouvido falar ou talvez já tenha visto mas não entendido. Então, o campo das imagens é mais um campo de disputa narrativa. Eu, pelo menos, vejo assim. É mais um lugar em que a gente está disputando mesmo que imagem de país a gente vai construir, que imagem da gente a gente vai ter, porque as imagens sempre foram manipuladas, criadas, negociadas. relacionadas com interesses em poder. Absolutamente. Se a gente pensar o que é a criação dos grandes museus do mundo, todos, e os nossos no Brasil também não fogem, são ligados a grandes famílias, a grandes poderes, a políticas públicas condicionadas, geradas a partir de interesses muitas vezes privados. Quer dizer, quando a gente estabelece nossos museus brasileiros, se a gente pensar nos grandes museus brasileiros, qual a formação do acervo deles? Basicamente, acho europeia. Então, nesse campo que a gente está disputando também. Então, eu vou dar uma dica para vocês, que tem tudo a ver com o que a gente falou agora, que o Hélio comentou, que é o Ocupação em Leaê, que está no Itaú Cultural. Vai assistir, vai ver, vai se manifestar de várias formas, tira foto, comenta com seus amigos, porque está sensacional. São amigos nossos, inclusive, que estão lá organizando, são pessoas maravilhosas, que colocaram muito carinho, muito empenho nessa exposição Ocupação em Leaê no Itaú Cultural. E para quem está aqui em São Paulo, para quem mora em São Paulo e está nos vendo, não precisa esperar uma nova exposição como Histórias Afratânticas acontecer. Há uma série de lugares de memória e de arte negra que merecem e precisam ser visitados. Para citar apenas um, vamos ao Museu of Brasil, que fica no Parque do Ibirapuera. É um grande museu, que tem um acervo enorme, com muita história para contar e ainda pouco conhecido por muitos de nós. Então, não dá para a gente criticar e só ir visitar o museu quando viajar, já vai para fora. Exatamente. Estão aqui na cidade de São Paulo também, a gente precisa conhecer. Perfeito. Então, gente, conversei aqui com Helio Menezes, que foi curador do Histórias Afro-Atlânticas. Conversa sensacional. Eu aprendi horrores sobre teoria pós-colonial, sobre abordagem que a gente tem que ter em relação à nossa cultura e nossa identidade. Para mim, foi muito legal. Espero para vocês também. Então, é isso. Obrigadíssimo, Helio. Eu amei. Eu também adorei. Eu que agradeço. Espero voltar muitas vezes. Vai voltar. Deixa aqui registrado o meu pedido de retorno. Já está registrado. Já está garantido. Preso em relação a isso. Não tem jeito. Eu que agradeço. A gente vive um momento no país e no mundo que são momentos difíceis, delicados, que exigem da gente reflexão por todos os lados. E eu acho que é mesmo o momento da gente botar um pouquinho, botar dois pezinhos para trás, entender um pouco do que foi nossa história, do que é nossa história, do que a gente pode, com isso, fazer daqui para frente. Faz parte de todo e qualquer grande povo, de todo e qualquer grande nação. se é que ainda podemos usar esse termo com algum respiro. Conhecer a si mesmo. Conhece-te a si mesmo é um ensinamento antigo que vai se reproduzindo e vai se reproduzindo e a gente não incorpora. Conheçamos-nos a nós mesmos. Eu acho que esse é um convite, um apelo, porque em tempos de, enfim, em tempos sombrios, em tempos delicados, em tempos em que a política está invadindo mais abertamente a nossa vida, inclusive de maneira violenta. Vale a pena a gente entender o desconstruir certas imagens do nosso próprio país, por exemplo, de um país cordial, de um país ordeiro, de um país de encontro de raças. A gente sabe que a maior parte do nosso país foi formada por violências, por desencontros de raça. Tem uma frase do poeta Aliminsky, que eu gosto muito, e que ele achou super irônico, em que ele fala assim, o Brasil, todo mundo sabe, foi descoberto por Cabral e fundado pela violência. Então vale a pena a gente revisitar essa história, parar de nos enganarmos um pouco, porque eu acho que só assim a gente vai construir um amanhã um pouco mais aliviado do que a gente está vivendo o presente agora. É um convite um apelo para a gente estar nessa briga e luta para nos mantermos vivos, afinal de contas, né? Podemos conversar com as pessoas, aprender um ambiente de troca democrática, inclusive de discordância de ideias, isso é absolutamente fundamental. Então eu te agradeço por mais uma janela, por mais uma oportunidade da gente trazer esse diálogo. Eu te agradeço, eu adorei. Tamo junto. E é isso mesmo, tamo junto. Vamos continuar então, o Hélio vai voltar várias vezes, eu tenho certeza absoluta, porque foi muito legal. Então, se você gostou, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo, quinta-feira. Tchau, tchau. Até mais. Oi, seguidores. Nós vamos a isso, tá? Esse é o meu momento youtuber. Eu adoro, eu vou comprar uma caquete ainda. Ai, eu vou adorar. Me chama a segunda vez que eu tiver. Hoje lá, querido, você vai ser chamado várias vezes. Vem vermelho, eu tô amando.